3, 2, 1 Prepare-se A partir de agora O seu coração vai bater mais forte Som, iluminação Pra você ver, ouvir Eraxá dando um giro esportivo pra você Campeonato Amador Duas emoções Duas disputas Nesse domingo, Fausto Alvim 9 da manhã, Dinamo e Grey Grey e Dinamo Decidindo o primeiro jogo São dois jogos pra decidir o Campeonato Amador 2016 Segundo jogo, decide a segunda divisão A Taça Cidade Eraxá Milan e Operário Operário e Milan E você vai ver tudo aqui Na palma da mão Na sua TV Web Eraxá No Giro Esportivo Valeu galera Até domingo Passa a régua e fecha a conta E muitos gols Uma grande rodada Pra nós Se você me faz ouvir Valeu galera Uh, fui Boa na bandeira na mão Prepare o seu coração Que a emoção já vai te contaminar Bola na rede Direto Vai começar mais um chão Cruz a bola Tchou 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 tch